Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui começando mais um vídeo para o canal Então, gente, é um vídeo assim ó, inesperado, sem planejamento Na verdade, eu tô fazendo um vídeo de tour pelo bairro E hoje eu vim aqui no bairro, o primeiro bairro que eu morei aqui em Caxias E tô aqui fazendo tour, quando eu passo pela rua principal e vejo escrito Lojão do Braz, São Paulo Claro que eu enlouqueci, falei o quê? Não, eu tenho que entrar nessa loja, eu tenho que ver, eu tenho que dar uma parada E aí eu resolvi fazer esse vídeo extra aqui, tá gente? Porque eu vou ali, nesta loja, claro, pra me ver os preços, pra me conferir os modelos, as roupas E vou filmar pra vocês, gente, tô muito feliz Então, gente, olha a frente da loja, Mega Shopping do Braz, tá? Vou dar um pause aqui, que agora eu vou atravessar a rua e já vamos entrar na loja Então, gente, vamos lá, vamos lá Tomara que os preços estejam bons, né? Meu Deus Gente, muita roupa, muita diversidade de coisas Não vai ser preços pra compensar, né? Blusinhas Cinto Estou precisando de um cinto Bom, quero os vestidos, tô louca pra ser um vestido, gente Bom, quero os vestidos, gente Não vai ser tão bonca, né? Tomara que os vestidos, somos vestidos Saskia O que é isso? 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 Bom, pessoal. Esse é o armário que eu vou... E eu vou organizar agora toda essa parte de cima. Vou mostrar para vocês. Olha como é que está. Está vendo? Está bem desorganizado. E é isso. E é isso. Bom pessoal, já arrumei a parte de cima, tudo limpo, tudo organizado. Tirei o que não precisa mais, que deu. Essa sacola aqui de coisa pra botar fora. Agora a minha meta é limpar esse canto aqui, tá? Que são potes plásticos, peraí que eu vou mostrar. Aqui eu vou organizar essa área aqui de cima, limpar. E aqui, aqui não tem muita coisa não, entendeu? Só aquela caixa da minha pipoqueira, uma bolsa térmica e aqui a minha vasilha de pão. Mas vou só tirar pra limpar. Tchau. 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 E aqui, então, um pouquinho de carne que eu assei ontem. Tem linguiça, tem carne de porco e a gente vai almoçar isso. Bom, pessoal, eu já terminei de almoçar, ele tá uma loucinha pra me lavar. Eu vou aproveitar quando for, mas minhas gavetas, essas quatro gavetas aqui que eu vou organizar agora. Gaveta de trecos, tralhas, de tudo um pouco. Gaveta de remédios. Gaveta de tampa. E gaveta de chave. Já passou tampa pra baixo também, tá aquela bagunça. E eu vou organizar. Aquilo ali, gente, é tudo que eu tirei da parte de baixo ali do balcão, que eu não filmei organizando. Mas eu vou mostrar pra vocês como ficou. Então, tudo aqui eu não utilizo mais, entendeu? E eu tirei dali de baixo. Eu também organizei esse lugar aqui, que eu coloco sacolas de mercado. Aqui são bolsas, assim, tipo, no estilo dessa daqui, lá dentro tem mais. Aqui tem algumas garrafas que eu deixo, tipo, sempre uma garrafa de três litros. Uma dessa de reserva. E ali tem mais uma garrafa daquela retornável, meu ferro de passar roupa. Aqui nessa caixa são as sacolas que eu uso nas minhas lixeiras, reciclada e... E o lixo normal, que agora eu esqueci o nome. Então, ontem eu também organizei essa parte aqui do armário. E aqui embaixo, gente, ficou assim, ó. Tirei aquele tanto de coisa, aqui umas garrafinhas que ainda não vão pra geladeira de água com gás. Ali são alguns meus louços... Como é que fala? Pirex, sei lá como é que fala. Aqui tem uns potes que às vezes eu boto bicarbonato, algum chá, alguma coisa. Lá tá o meu... Minha centrífuga, acho que é assim que fala. Tá? Pra fazer suco, gente. Só botar fruta ali, já jogo bagaço pra um lado, suco pro outro. Quase não uso, mas tá aqui. Aqui tá meu espremedor de laranja, minha cuscuzeira. Ali atrás tá minha batedeira. Aqui também coloquei mais uma vasilha de vidro. Forma de bolo. Aqui fica o meu escorredor de prato, que eu não gosto de deixar em cima da pia. Eu gosto sempre de lavar a louça. Depois que escorrer, eu secar, guardar ele aqui embaixo. Que eu acho que a pia, se tiver alguma coisa em cima, parece que não tá arrumada. Aqui eu deixo os leites, caixa de leite. Bom, e aqui embaixo mesmo, da pia, na direção aqui da cuba, eu não boto nada embaixo, né? Não vaza, mas eu não gosto de deixar nada, porque sempre tá úmido. Aqui eu sempre deixo a esponja de lavar louça, de aço, dessas aqui, o desengordurante. Aqui eu passo pra esse, quando termina eu passo desse vidro pra esse, tá? E aqui o meu vidro de detergente de louça. E tem uma caixa aqui, umas tralhas também, sabe? Aquelas que você não pode jogar fora. Ficou organizadinho embaixo do balcão da minha pia também. Bom, pessoal, eu terminei de almoçar, descansei. E agora eu vim pra segundo round. Já acabei de tirar uma roupa do varal, já coloquei mais roupas no varal. Vou lavar a louça do almoço e organizar as gavetas que eu falei com vocês. Então, vou lavar agora a minha louça. Vou dar uma limpeza aqui, uma varrida, pra me organizar ali, entendeu? E, gente, uma coisa que eu fiz aqui em casa também, eu não falei com vocês. Eu coloquei um tapete aqui na minha cozinha. Por quê? Não é muito legal botar um tapete assim na cozinha, porque a cozinha sempre cai muita coisa no chão. Mas essa casa é uma casa muito antiga. Essa casa deve ter mais ou menos 40 anos. E esse piso dela aqui, gente, é o Decoflex. Não sei se vocês conhecem. É tipo um plástico grosso que eles vêm e colam no chão, tá? Não é piso mesmo, frio, cerâmica, não. E quando eu vim morar aqui, já tinha alguns lugares com um pedaço já ressecado e faltando, rasgado, entendeu? Como esse pequenininho aqui, ó. E tem um enorme aqui. Aqui tem um enorme, tá? Que quando eu cheguei, já tava assim, com fita colado pra tapear. Aqui também, na divisa da sala com a cozinha. Então, o que que eu fiz? Eu tirei aquela cola e tal, que já tinha. Já é a terceira vez, no quarto, que eu faço isso, tá? E coloquei... Isso aqui também é um Decoflex, mas de outra cor. Aí eu fiz assim, colei outro, pra não ficar aquele buraco, ó. Inclusive, ali também tem outro pedacinho. E coloquei esse carpete, pra não deixar aumentar mais, entendeu? Esse estrago, porque casa alugada, então a gente não pode fazer muita coisa. A gente faz o que dá pra fazer, entendeu? Inclusive, ó, é tudo manchado, porque é desgaste do tempo. Essas manchas brancas, assim, é porque já saiu a coloração do piso, entendeu? Porque é muito antigo mesmo, ok? Mas aí a gente vai levando do jeito que dá pra levar. Então, eu botei esse carpete aqui. Inclusive, tá pra chegar umas cadeiras que eu encomendei. Como a gente tá em final de ano, época de festa, eles só vão entregar depois das festas. Infelizmente, eu queria que chegasse antes do Natal, ou pelo menos do Ano Novo. Mas não deu, vai chegar pra segunda semana de janeiro as minhas cadeiras que eu encomendei. Então, aí, por isso que me animou até mais colocar esse tapete. Nós estamos precisando de cadeiras. Eu encomendei. Essa mesa vão oito cadeiras. Quando eu comprei essa mesa, eu comprei oito cadeiras também, que é aquela lá, filha única que restou. Aquela de ferro. Eu comprei oito daquelas. Só que, com o tempo, elas foram quebrando. Quando eu mandava soldar, quebrava de novo. Até que, por fim, conforme ia quebrando e jogando fora, só ficou aquela ali. Agora, eu encomendei de madeira, tá? Então, quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. Agora, vamos embora trabalhar, que eu já falei demais da conta. Gente, olha quanta tampa eu tirei da gaveta. Olha aí, gente. Muita tampa. O que eu vou fazer? Eu já venho as tampas que confere com esses potes. Vou deixar só umas duas, três extras. E vou tirar o resto fora, porque não tem necessidade de juntar tanto a tampa. E quando a gente precisa, não tem o pote, só tem a tampa. Outra hora, o pote que tem não confere com a tampa que tá aqui. Então, é perca de tempo. Gente, então eu fiz assim, ó. Arrumei tampa pra todos os potes. Entendeu? Não achei desse aqui, que era o principal que eu queria, eu não achei. Por isso que eu não gosto de guardar, porque o que a gente quer, nunca acha. E eu gosto sempre de deixar um potinho de manteiga, uns esses assim de paçoquinha. Porque às vezes eu quero juntar alguma coisa pra jogar fora, aí eu tenho. Tipo gordura, essas coisas assim, que eu não gosto de jogar direto no lixeiro. E deixei umas tampas sobrando, que encaixam naqueles potes, que eu já testei se encaixam ou não. E também de margarina, uma de cada sobrando. O resto, gente, você viu aquele tanto? Vou botar tudo fora. Essas daqui também eu vou botar fora, que não tem necessidade. Esse aqui eu iria achar a tampa. Eu não achei nem uma tampa redonda, que é pote de sorvete. E essas tampas, simplesmente, não tem pote pra elas. Então, eu também vou botar fora. Agora, vou organizar a gaveta de chá. Bom, agora eu vou separar aqui os meus chás, que tá uma bagunça. Né, gente? Porque a gente não tem tempo de ficar sempre organizando. Tem que tirar um tempo assim, né? É chá e semente. Aqui são sementes lá da Bahia, pra mim plantar. Mas eu confesso que eu tô muito desanimada de plantar coisa aqui nesse quintal. Isso aqui é seme. Isso aqui, acho que é semente de quiabo, coentro. Saquinho de sacolé. Hibisco, fazer um cházinho pra mim beber. E cavalinho. Bora organizar essa bagunça. Daqui a pouco eu volto com tudo arrumado. Gente, agora eu vou organizar a gaveta de remédios. Olha como é que ela está. Daqui a pouco eu volto com ela organizadinha também. Agora a pior gaveta, gaveta de tralhas, de crecos, de bagulhado, pra arrumar, mas vamos lá. Pessoal, outro dia, outro dia, e ontem eu nem mostrei a vocês como é que ficou a arrumação das minhas gavetas. Vou mostrar agora e já iniciar o próximo trabalho, que é organizar esses aéreos aqui, que tem em cima do fogão, e em cima da geladeira. E aí, termina a minha faixinha nessa cozinha, nos meus armários. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a organização das gavetas. Começar de baixo pra cima, tá bom? Então, vamos, ó. Gaveta de chá, ficou assim. Olha isso. Olha a diferença. Olha a diferença. Muito bom, muito bom. A gaveta de tampa, gente. Olha esse progresso, gente. Olha esse espaço que sobrou nessa gaveta. Não tava dando nem pra fechar de tanta tampa. Então, tá aí organizado. Gaveta de remédios e algumas outras coisas. Ficou organizadinha. Remédio de caixa, fora de caixa. Aqui, palito de dente que eu deixo aqui. Aqui tá vazio porque eu gosto de guardar pacotinho de suco aqui. Aqui, fósforo e vela. Se caso faltar luz, é muito raro faltar luz aqui em caixas. Mas, se por um acaso faltar, eu já sei onde pegar. E tá assim organizada a gaveta de remédio. E aqui a gaveta de buja em gangas. Olha também esse progresso, gente. Muitas bujinhas em gangazinhas. Descascador de verdura que eu quase não uso. Acabrador de fogão que agora eu não vou precisar. Porque o fogão que tá novo é elétrico. Isso aqui pra você mexer chocolate quente, café e tal. Aqui eu gosto sempre de tesoura. Entendeu? Abridor de lata. Algumas tampinhas de garrafa se precisar. E organizadinho. Bom, pessoal. Eu venho aqui pra finalizar esse vídeo. Eu resolvi deixar outra parte do armário pro próximo vlog, tá bom? Por quê? Porque já tava ficando muito grande esse vídeo. Então, eu resolvi deixar a armação daquele aéreo ali que eu falei que ia fazer. Por cima da geladeira e do fogão. Pro próximo vídeo, tá bom? Espero que você esteja gostando desses vídeos de faxina de final de ano. E não se esqueça de deixar o joinha pra gente. Um comentário. Tá bom? Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Fique com ele. Tchau, tchau.